Música É isso gente, 12 chefes trazendo aromas e sabores da culinária francesa Com jeitinho cearense, mais um competidor, estou falando com o Cirlandson Nobre Chefe, que está aqui conosco hoje, vai apresentar sua receita E já está super animado pelo que eu estou observando com o concurso, tudo bem chefe? Tudo bem Mariana, é uma honra estar aqui participando desse concurso E será uma grande oportunidade Agora fala para mim esse prato que nós estamos apresentando Gente, visualmente falando, lindíssimo prato Estou falando da trilogia de camarão com purê de mandioquinha ao jus de champanhe Como foi a inspiração chefe? Isso, trilogia é muito usado na arte Onde são três coisas diferentes que formam uma Ou três coisas iguais que formam uma coisa Então a gastronomia não deixa de ser uma arte Então eu utilizei três sabores diferentes Que é o camarão, o purê de mandioquinha E o toque francês que é o champanhe, a redução de champanhe Chefe, falando um pouquinho sobre a sua carreira Sobre os seus momentos Você é um chefe que já tem alguns concursos aí, ganho Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência Em São Paulo tem o concurso Grand Chef que você participou E foi vencedor também, né? Isso, iniciei muito cedo, aos 18 anos E já tenho nove anos aí de batalha Já conquistei alguns concursos O primeiro concurso que eu participei foi como graduando Como aluno, participei da Copa Bung Onde fiquei em terceiro colocado O segundo foi o Baker Top Onde fiquei em segundo, na parte de confeitaria Que foi um cheesecake de morango cítrico O terceiro foi um concurso da Puratos Que te dava a oportunidade de ir à Bélgica Fazer um curso de chocolate na fábrica da Belcolate Com tudo pago E conquistei o primeiro lugar E trouxe a premiação aqui para o nosso estado do Ceará Participei do Barri Calibu Que é onde eram duas premiações Que era o chefe confeiteiro apresentação E chefe confeiteiro inovação Onde conquistei as duas premiações em primeiro lugar Ganhei 100 quilos de chocolate E uma viagem à fábrica de extrema Minas Gerais Onde fui visitar a fábrica E tive um treinamento com o chefe Lá da Barri Calibu E o último foi o Grand Chef Patisserie Onde fiquei em terceiro colocado Com o entremer de café ao creme de coco Que coisa boa, parabéns Obrigado São concursos a nível nacional Então é uma honra participar desses concursos E conseguir trazer a premiação aqui para o meu estado O que você achou da iniciativa do concurso Aliança Francesa Le Grand Chef E está trazendo chefes para produzir e criar pratos franceses Com jeitinho cearense O que você achou dessa iniciativa? É uma ótima iniciativa Porque nós costumamos ver mais concursos em São Paulo Aqui no nosso estado nem tanto E tendo essa oportunidade Dos profissionais do estado e da cidade Mostrar o seu trabalho E ter a oportunidade de ir à Le Cor do Blê E fazer um treinamento Como é que está a expectativa do concurso? Ah, está ótima Os chefes aí, concorrentes, parceiros O que você está achando do nível deles? Muito bons É tanto que teve chefes que foram meus chefes E hoje eu estou competindo com os meus ex-chefes Então eu comecei com o Misturge Tem dois chefes que eu já trabalhei Então estou competindo com grandes profissionais Que quando eu comecei eles já trabalhavam Então é uma honra para mim Que bom Agora fala um pouquinho do modo de preparo Para quem está em casa Tem condições de preparar esse prato? Ele é simples? Fala um pouquinho para a gente Sim, é bem simples É só empanar o camarão Na farinha de trigo No ovo E em seguida você passa na farinha de mandioca E reserva Depois você vai fazer o purê de mandioquinha Você deixa a batata já cozida Você passa no liquidificador com um pouco de leite Manteiga e sal Vai formar um creme bem homogêneo Em seguida você reserva Em seguida você pega uma panela Acrescenta o champanhe E um pouco de açúcar Onde vai fazer a redução O que é a redução? O álcool do champanhe Vai evaporar todinho E vai ficar só o sabor do champanhe Então é bem simples Não tem segredo Agora fala para mim E a expectativa para esse primeiro lugar Afinal concurso Com todo o apoio da escola Le Corneau Você falou Primeiro lugar estágio de uma semana para os chefes Como é que está o coração? Fica a expectativa A gente sabe Nós sabemos que tem grandes chefes participando Mas fica aquela expectativa Se tiver oportunidade de ganhar Se eu mostrar um bom trabalho E conquistar a premiação Será uma honra E a França é o sonho A Le Corneau Então é um sonho Para qualquer chefe de cozinha Qualquer cozinheiro Qualquer confeiteiro Padeiro Então é um sonho de qualquer pessoa Olha gente Esse chefe foi o primeiro A disponibilizar a sua receita Já está aí no site para você Integral Ele realmente disponibilizou tudo Você que está em casa Quem está em casa Dá para fazer então Já olhando pelo site Ah sim Eu deixei bem detalhado Que é para qualquer pessoa fazer A pessoa que não trabalha na área Que trabalha em casa As donas do lar Possa fazer em casa Para os seus maridos É isso chefe Boa sorte Você que está em casa Não deixa de conferir gente De votar esse prato Já está disponível No site da Aliança Francesa www.aliancafrancesa-fortaleza.com.br Lembrando que a pontuação e a votação Servem para as próximas etapas do concurso Lembrando também Que o próximo chefe Está sempre aqui conosco Movimentando a gastronomia local Mostrando a gastronomia francesa Com toque cearense E aí